Muito bem-vindos, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje eu vou entrevistar o meu amigo Wilson. Ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica à vontade, pegue um café, bebe uma aguinha. Até falando isso, pra quem não conhece o Instituto, vou mostrar aqui. Isso aqui é o Instituto Românio. Ali a TV, onde a gente passa os treinamentos, a estante de livro. Vou ali pegar uma aguinha, enquanto o nosso amigo tá chegando aqui. Tudo jóia, Silvia? Ó, Joyce! Tudo jóia, Joyce? Agora que eu vi que era você. Joyce, você tá bem? Bom te ver por aqui. Vou pegar uma aguinha aqui, onde o pessoal geralmente trabalha. Agora tá todo mundo no home office, mas eu ainda continuo vindo aqui pro Instituto. As outras mesas, pra quem não conhece, quem ainda não veio no Instituto ainda. É aqui que a transformação acontece. Claro que não só aqui, principalmente no que acontece depois que as pessoas vêm aqui. Muito bem-vindos todos vocês. Muito bem-vindo. Marcos, muito bem-vinda. Joyce, muito bem-vinda. Nilva, Nilva, minha amiga, que bom te ver por aqui. Deixa eu chamar o Wilson. Deixa eu ver se ele tá chegando aqui com a gente. Opa! Beleza! Então vamos começar essa live. Pessoal, talvez vocês já tenham se perguntado. Nossa, será... O que faz uma pessoa se tornar dependente química? Talvez vocês já tenham se perguntado o que faz uma pessoa continuar sendo dependente químico e o que faz algumas pessoas também vencerem os seus vícios, transformarem profundamente a sua vida de alguma forma, decidirem, tomarem a decisão de fazer diferente para permanecer nessa decisão. É sobre isso que a gente vai conversar com o nosso amigo Wilson, nosso amigo Cholô. Deixa eu ver se ele chegou aqui. Natan, muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre tratamento de vícios. Vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona. E coloca aí já o coraçãozinho. Coloca o coraçãozinho para talvez tenha alguma pessoa que precisa receber essa live e entender mais sobre tratamento de vício que pode chegar nessa live. E aí, Cholô? Tudo jóia, meu amigo? Cara, muito bem-vindo aqui na live agora. Hoje vamos entrevistar... Wilson, tudo jóia? Eu convidei aqui assim que aceitar. Ah, pessoal, o som está chegando legal para vocês? E aí? E aí, meu amigo? O som está chegando legal para vocês? Como que está o som? Dá um joinha assim, se o som estiver legal. Está me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo. Dá um joinha se o som estiver legal aí, pessoal. Está me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo muito bem. Ah, então... Eu estou te ouvindo legal. Estou te ouvindo legal aqui também, com a massa. Wilson, como que você gosta que te ama mais? Porque te chama de Chololô. Te chama Pelicano. Te chama... Não, eu, Wilson, mas pode chamar de Chololô. Super tranquilo. O que importa é que é a alegria, é a nossa alegria aqui, o que rola entre nós aqui. Neste momento, tenho certeza que tem algo especial para cada um de nós aqui, viu? Pessoal, já deixa o coraçãozinho nessa live, para que essa live possa chegar a mais pessoas e possa ajudar a transformar mais pessoas. Então, Wilson, antes, para quem não te conhece, está aqui assistindo, queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem que é o Wilson? Então, galera, é o seguinte, para mim é uma honra estar com vocês aqui, conhecer Romani fazendo o UL uns anos atrás. Eu fiz o UL junto com ele. Ele estava em algumas cadeiras à minha direita, de frente com o palco. Aí, no mesmo ano, ele fez o Power Trainer. Aí, um ano depois, nós nos encontramos lá, trabalhando na mesma equipe, mais de duas mil pessoas. Aí, no outro ano, eu fiz o Power Trainer. E aí, eu tive a alegria de encontrar o Romani lá, trabalhando na equipe, para ajudar a me formar. E é uma honra estar aqui com vocês, que esse cara é extraordinário, um cara iluminado, um cara abençoado. Um cara com muito conteúdo. E a menina me perguntou na internet, antes de eu entrar, quem é o maior transformador de pessoas do Brasil? Falei, Romani, Romani e Souza. Entendeu, cara? Entendeu? Então, eu tive a alegria de conhecer o Romani. O Romani é um cara extraordinário, um cara abençoado, um cara alegre, um cara para frente. Tive a alegria de ver, ao vivo, no meio de duas mil pessoas, o pedido de casamento que ele fez. O pedido do oivado, um negócio assim. Foi uma alegria. Então, eu apareci aí, por causa do Rodrigo Cardoso. E lá, eu tive a alegria de conhecer esse mundo. Esse mundo terapêutico, o mundo do coaching, da psicologia positiva. E aí, eu fui me interessando e fui querendo construir também um pouco mais de conteúdo intelectual, conteúdo espiritual. E, graças a Deus, estamos nessa jornada aí. Sou um siqueiro, moro aqui no Paraná. Moro no Paraná, uma cidade chamada Ubiratã, perto de Cascavel. E eu trabalho também como trainer, trabalho como coach. Daqui a pouco, a gente conta um pouco dessa resiliência, essa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Você também, Wilson. Eu sei que você tem uma história maravilhosa. Você é uma pessoa, assim, aquela questão de falar superação em pessoa é com Wilson mesmo. Até, opa, virei a tela sem querer. E uma coisa legal, você sempre tá sorrindo. Você sempre trata as pessoas bem. Sempre olha o que tem de melhor nas pessoas. Existem, eu digo que existem dias de chuva, existem dias de sol. Mas quem escolhe ver o dia bonito somos nós. É os nossos olhos que, independente se tá chovendo lá fora, independente se tá fazendo sol lá fora, nós podemos escolher ver o dia melhor. E eu queria convidar você também a contar um pouquinho. Porque eu falei aqui pro pessoal que você iria ajudar tanto com essa questão de ressignificar questões de dores emocionais que aconteceram dentro da própria história. Talvez vícios que algumas pessoas podem conhecer. Quem aqui, só pra saber pessoal, quem aqui conhece alguma pessoa, pelo menos uma pessoa, que tem algum tipo de vício, é adicto, seja ou em algum tipo de droga, ou mesmo que não seja em algum tipo de droga, mas que tem algum tipo de vício, que tá atrapalhando a vida dessa pessoa. Quem conhece alguém assim, digita aí eu. Só pra saber. Quem conhece alguém... Vamos ver, vamos ver. Quem conhece alguém, coloca aí, que já enfrentou algum vício. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui assistindo essa live conhece pelo menos uma pessoa. Olha aqui, conheço, droga e assim por diante. Todo mundo que tá assistindo aqui conhece pelo menos uma pessoa que tem algum tipo de dependência química. Então essa live aqui, com o conteúdo que você vai ver aqui hoje, você vai poder utilizar não só pra sua vida, mas pra ajudar essas pessoas. E um exemplo de superação é o Wilson, que vai compartilhar aqui com a gente. Wilson, me fala um pouquinho como que você era antes, como que foi os pontos de virada na sua vida, quais foram... Me fala um pouquinho... Vamos começar aqui. Como foi a infância do Wilson e depois como que o Wilson começou nesse mundo, entre aspas, de drogas e como que ele saiu disso? Se você puder compartilhar com o pessoal. Bom, seguinte, eu venho de uma família, uma família que o meu pai tinha um bar e nesse bar ele vendia bebida, vendia arroz, vendia gás, vendia algumas coisas. E eu vim duas vezes, o meu pai, então ele pedia pra que eu ficasse ali no bar, cuidando das coisas e tal. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar, e no final do dia, vai dar um dinheirinho e tal. No final de semana, um dia, o meu pai, meu pai era muito bravo e tal, mas ele um dia disse, olha, se você me ajudaria nessa semana, no final de semana você dá um dinheirinho pra você comprar, na época era um quixote, um dinheirinho pra você comprar aquele quixote lá. Então, eu fiquei lá com, fiquei ali com o meu pai, com a casa da minha avó, e na casa da minha avó, então, ali começou um grande contexto de dor, de sofrimento, de angústia. Por quê? Cara, como você falou, né, eu tô sempre sorrindo, parece que o sol, a chuva aparece, e tá sempre brilhando. Mas nem sempre foi assim. Um dia, então, eu ajudei o pai, a semana inteira, então, eu fui pra casa da minha avó e da casa da minha avó. Eles, num lugar assim, eles sabem, num lugar muito pobre, humilde. Eu fui dormir no final, lá, tinha um quartinho, eu fui dormir, colocou um colchão no chão, e eu, dois anos de idade, dormi, então, daí tem aquele colchão. De uma dada, eu me levarei com alguma coisa, fazendo barulho, eu percebi meio que um sono, eu percebi que ele era um primo, eu, com dois, e meu primo com vinte anos. Um primo próximo, um primo de primeiro grau. E aí, eu percebi que aquele primo pulou em cima de mim. E quando pulou em cima de mim, eu senti a mão apertando a minha garganta e fazendo assim, ó. E aí, eu tomei aquele susto, não sabia o que fazer, eu fiquei meio, meio, com vontade de gritar, de chamar ajuda, mas aí ele começou a me apertar. E naquele momento, foi a primeira vez que entrou na minha mente, no meu coração, o dissabor de ser abusado sexualmente. Foi a primeira vez que eu sofri o abuso sexual. Ali foi uma mente fechada. Ali foi uma dor, foi algo muito poderoso lá dentro. Fechou, como diz o Augusto Cury, fechou os circuitos da memória. E aí, eu fiquei travado. E aí, eu tentei sair correndo, sair correndo. Logo, para contar com o meu pai, com a minha mãe e meu pai, meu pai estava armado. Então, eu pensei, bom, vou chegar na minha casa, vou contar com o meu pai. Meu pai estava armado, o bicho vai chegar. Então, eu olhei três quilômetros. E quando eu cheguei na minha casa, eu abri aquele portão grande, eu desci a escadaria. Eu cheguei lá embaixo, encontrei a minha mãe sentada, todos os filhos ao redor, só que com um detalhe. Minha mãe estava com uma perna, com um gesto do pé até a brilha. Na noite, eu estava sendo abusado sexualmente. O meu pai havia batido na minha mãe, batido nas minhas mãos, tocado fogo na minha casa. E a minha casa, então, emocionalmente, naquele momento, era uma casa toda empada. E aí, eu vou pegar o meu pai. Oi? Chegou aí? Deu uma chegada? Opa, melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Como é? Como que tá? Beleza, minha voz... Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Oi? Tô te ouvindo. Tá bem aí? Beleza. Beleza. Tá. Ó. Ó. Você escutou até onde? Eu escutei toda a história. Vocês perceberam o que o Wilson viveu? Eu quero convidar quem tá ouvindo essa história aqui. Perceba essa frase. O antídoto está no veneno. O Wilson contando essa história da forma que ele está contando, isso já tá demonstrando a superação que ele teve. Quantas vezes nós enfrentamos um problema que é muito menor do que o que o Wilson contou aqui? Eu falava, minha vida não tem solução mais. Eu não sei se eu consigo realizar alguma coisa a mais na minha vida, porque meu colega falou que eu não sou bom. E você tá com uma família legal, você tá com a casa para morar, você tá com a sua integridade física. Eu tô compartilhando isso daqui pra entender o que o Wilson viveu e o que ele fez a partir de então. A partir dali... Como que foi? O que aconteceu na sua... Opa. O que aconteceu na sua vida a partir desse momento, Wilson? Então, assim, eu não tive... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá ligar uma voz aí? Tá bom? Tá massa? Tô dando uma falhada aqui. Tá bom? A maior dificuldade é dar a volta por cima. É ressignificar. É pegar aquele contexto de dor, de sofrimento, de angústia. Onde, como diz Blazer Pascal, o grande filósofo, onde eu havia entrado nos alicerces da alma humana, lá embaixo, na integridade, no último grau da integridade humana, e saí debaixo dos escondos da dor e da angústia. Aí, qual foi o meu grande lance? Eu primeiro travei, fiquei travado. Aí, eu já fiquei 12, 13, 14, 15, 16 anos. E aqui, isso tudo foi fechando a minha mente. Então, eu comecei a buscar o que a rapaziada na rua buscava pra tentar enganar a mente. Enganar o cérebro. Então, comecei a fumar cigarro, comecei a fumar maconha. Depois, daqui a pouco, comecei a usar droga. Comecei a fumar maconha barata, mas aí eu queria algo mais pesado. Comecei a cheirar. Então, usando cocaína, eu preciso de uma grana. Então, o que eu vou fazer? Eu comecei a roubar carro. Eu roubava carro. Eu e mais rapaziada, roubávamos cinco carros. Nós roubávamos em duas horas, duas horas e meia. Nós roubávamos cinco carros. Pegávamos todo aquele dinheiro. Ganhávamos 500 reais por trás da carro. E levávamos para o lugar. O cara pagava na hora. Pegava esses 500 reais. Pegava quatro, cinco carros. Pegava o dinheiro. A galera que esteja aqui conosco, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é americano, se você é ortodoxo, não importa, querido. O que é que você dica é, preste atenção, eu acredito muito que o ponto de virada foi de dentro para fora. E o que aconteceu? O cara falou desse jeito. O cara falou desse jeito. Olha, Romano, como a conexão é... Não tem como explicar. O cara fechou o olho e levantou a mão e falou, ó, tem um cara aqui que foi abusar sexualmente. O cara começou a fumar maconha, começou a cheirar cocaína, começou a roubar carro. O cara começou a dar tiro no meio da favela, o cara teve vontade de morrer, cortar o pulso, vontade de morrer. Mas agora tem algo novo para você. Tem vida poderosa para você. Você pode jogar bola, pode ir no shopping. Você tem que dar a volta por cima. Se você quiser vontade de vida, vem aqui na frente. Eu levantei a mão e falei, eu vou. Eu vou e na frente, mano. Eu levantei, fui até a frente e falei, eu quero ser esse cara extraordinário. O que eu preciso fazer? O cara falou, você precisa... Primeiro, olhar e saber que tem um Deus. Segundo, olhar e saber que tem um cara extraordinário dentro de você. E aí, meu filho, aquele dia eu saí transformado. Uhul! Yeah! Que legal. Olha. Que legal. Olha. Eu vou compartilhar. Vou compartilhar. Opa. Opa. Tá saindo o meu ao. Tá saindo o meu ao. Você coloca o... Você coloca o... Enquanto eu falo só. Vê. Enquanto eu falo só. Depois você tira. É porque... Olha que incrível essa história. Eu vou compartilhar um dado aqui com você, Wilson. Que isso é legal até para você poder passar para as pessoas. Estão me ouvindo bem agora? Como está o som aí? Ok? Está me ouvindo? Oi? Estou bem baixinho. Oi? Oi. Como está o áudio aí para vocês? Estou bem baixinho. Como está o áudio aí? Agora eu acho que vai aumentar. Vê se melhorou. Eu sou resiliente. Nós vamos aqui. Vai dar tudo certo. Beleza. Sem o fone, acho que está funcionando muito mais legal. Ah, vocês estão... Beleza. Vamos compartilhar um dado. Isso aqui é um dado real. Deixa eu fazer um teste aqui. Não, mas está beleza. As pessoas estão ouvindo aqui, beleza. Mas, ó. Para você entender. Quando você põe o fone... As pessoas me ouvem. As pessoas me ouvem. Quando você tira o fone... Quando você tira o fone... Da microfonia. Porque o áudio que está saindo no seu celular está aparecendo com o pessoal. Nós somos os resilientes. Aí, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos que vai. Vamos que vai. Vou te ouvir, vai. Beleza. Ótimo. Ó, vou compartilhar uma coisa em cima do que o Wilson falou. Isso serve para todo mundo. Perceba. Ele teve desafios na infância. Desde a relação com violência. Desde abuso. Desde as drogas. Entre outros desafios. E aqui, eu vou compartilhar um estudo científico. Que pegaram pessoas que tiveram experiências traumáticas até chegar na vida adulta. O que são experiências traumáticas? Foram consideradas divididas entre dez tipos de experiências traumáticas. Vou dar exemplos de algumas. Um exemplo. Ter sofrido abuso. Outro exemplo. Ter conhecido droga muito cedo. Ter vivenciado dentro de casa ou talvez alguém com algum tipo de vício dentro de casa em drogas. Outro tipo de experiência traumática. Ter sofrido violência na infância. Outro tipo de experiência traumática. Ter sofrido algum tipo de abandono. Seja por parte de pai, seja por parte de mãe. E percebeu-se que as pessoas que tinham quatro... Olha que interessante. Eu não estou falando todos, não. Dez tipos de experiências traumáticas no total. Quando uma pessoa tinha quatro dessas dez. Ela tinha 470% mais chances de entrar em depressão. Do que uma pessoa comum. Uma pessoa que tinha quatro dessas experiências traumáticas. Ao som parece que está chiando. Quer ver? Tava bom até agora, Wilson. Vê se você mexe o cabinho e vê se melhora. Aí. Ficou bom. Melhorou? Melhorou? Oi. Beleza. Acredito que agora está melhor. Grava aí, grava aí, grava aí. 470% mais chances de depressão. Mais de mil por cento mais chances de tentativa de suicídio quando existiam experiências traumáticas em pelo menos quatro vezes. Agora, o que é mais interessante? Eles pegaram também pessoas que tinham tido as dez experiências traumáticas listadas. Aqui eu dei o exemplo de algumas. Mas, ou seja, uma pessoa só tinha sofrido abuso, tinha passado por todos os tipos de traumáticas listadas nessa pesquisa. Que tinham as dez. Algumas diziam, não, minha vida está boa. Eu estou bem. E aí, eles começaram a pensar, como que esse cara está bem? É totalmente contramão essa pessoa estar bem. Não tem como. E aí, perguntaram para essas pessoas o que elas faziam para ficar bem. E uma coisa que o Wilson falou aqui foi exatamente o que ele fez. Elas começaram a se conectar com algo que elas acreditavam ser maior. Elas começaram a acreditar com o que ela chamava de Deus. Aqui, ela falou que o áudio está ruim. O áudio não é o meu fone. É porque está saindo lá do outro lado e está batendo assim, para vocês entenderem. Quer ver? Wilson, coloca o fone. O outro fone. Não é o meu fone não, Silvio. Eu vi que você falou aqui do fone. Ó, oi. Tá me olhando, mano? Coloca esse aí. Oi. Coloquei o fone. Beleza. Você está me ouvindo? Ó. Oi. Pessoal, vocês me ouvem. Dá um joinha se vocês me ouvem. Coloca um joinha se você está me ouvindo normal. Vocês estão me ouvindo normal? Coloca o som. Aí, ó. Eles estão me ouvindo. Eles estão me ouvindo. Deixa eu ver se você consegue aumentar o som aí. O som, ó. O som. O som. O pessoal está te escutado. Eles estão me ouvindo. Era legal se você estivesse me ouvindo também. Está alguma coisa. Quer ver? Está alguma coisa no som aí. Quando você tira, eu escuto a minha voz. Sai o som da minha voz aí. Oi. Está me ouvindo? Está bem baixinho. Estou escutando você bem baixinho. Ó. O pessoal está ouvindo normal. O pessoal está ouvindo normal. Aqui, ó. Eu vou explicar só para depois você voltar a falar. Aqui, perguntaram as pessoas que tinham os 10 tipos de experiências traumáticas desafiadoras. E olha que interessante. As pessoas que estavam bem emocionalmente, mesmo tendo passado por toda a lista de experiências traumáticas, é aquelas pessoas que começaram a se conectar com algo relacionado à espiritualidade. O que, para elas, tem a ver com Deus. De acordo com... Cada um pode ter uma religião diferente. Só que olha que interessante. O quanto nos conectarmos com algo que nos leva a... Além do que o ser humano acredita ser possível, pode fazer a diferença na nossa vida. Por exemplo, foi isso aqui que o Wilson falou. Parecia que a minha... Vocês viram isso que ele falou? Parecia que estava sem saída. Eu tinha sofrido abuso, eu estava cometendo assaltos, eu estava utilizando drogas. E alguém falou que parecia que era para mim. E você estava num culto nesse momento. Não foi isso que aconteceu. E ali, você tomou a decisão. Chega. A minha vida vai mudar agora. Parabéns por isso. Parabéns por isso. E como que foi a partir desse dia? Como que foi a partir desse dia? Eu estou compartilhando esses dados para o pessoal entender que isso aqui tem pesquisa científica. Quando uma pessoa fala, ah, acreditar em Deus não me ajuda em nada. Pode ser que alguém... Entende que até cientificamente existe uma pessoa que tem uma espiritualidade. Seja no Deus que ela acredita, que ela se conecta com algo espiritual, ela tende a ser mais feliz. Ela tende a se amar mais, amar mais o próximo, a ter uma satisfação melhor. O que aconteceu a partir disso? O que aconteceu a partir disso, Wilson? Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei na igreja, participava de encontros de jovens e tal. E eu comecei a perceber que onde eu me juntava para pegar um lanche, tinha 10 moleques comigo. 10 moleques. Aí eu juntava, acabava a igreja, o grupo de oração. Aí eu ia na missa, eu ia no retiro. Tinha 30, tinha 50. E aí, a galera falou, ó, você não quer começar a montar umas palestras para a gente e tal? Contar um pouco da sua história. E eu fui juntando. Eu fui juntando. Aí eu comecei. Falei um pouquinho. Acho que eu tenho um jeito para um negócio. Aí eu tinha vontade de ser professor. Eu sonhei a ser professor. Mas acho que eu tenho um jeito para um negócio. Aí eu comecei a fazer palestras. Comecei em colégio. Comecei em faculdade. Comecei em empresas. Comecei em alguns lugares. E eu comecei a melhorar no meu conteúdo. Comecei a comprar. Comecei a ler muito. Por exemplo, eu achei que a minha vocação, na época, porque eu ia muito para a igreja, achei que a minha vocação era ser padre. Eu entrei num seminário de padre. Achei que a minha vocação era essa. Aí foi lá que eu me formei em filosofia, em teologia. Depois que eu saí, me formei em sonho. Hoje eu sou graduado em cinco áreas. Neurociência. Especialização em Neurociência. Neuroeducação. Psicomotricidade, Coutinho, Dependência Química. E foram esses cursos aí. Leros de PNL, Coutinho. Isso é um monte de coisa que eles estudam. Então, eu comecei a estudar, a acreditar que existe algo em mim. Que existe algo em ser superior. Não importa a religião da galera aí. Mas existe algo em mim para transformar vidas. E eu falei que eu e você temos algo em comum. E eu trabalho muito com esse lado transformacional de dentro para fora. É uma palavra que eu uso. E quando eu comecei a perceber que o Romano usava também, eu fiquei muito feliz. Aí, eu comecei a fazer palestra. Comecei a fazer para 300. Depois, 500 palestras, 10 pessoas. Hoje, o Vini, filho do Rodrigo Cardoso, com a Rosana Braga, o filhão dele. O Vini, ele veio para o Paraná participar de um evento comigo. Eu vi que tinha 3.800 pessoas. E aí, a multidão, um rapor forte, cara. Um rapor poderoso. Só eu com o microfone. Cara, não tem como falar que não existe algo poderoso. Sabe, conexo com a minha cabeça de história. Eu sou fundador de um trabalho que cuida de pessoas com álcool e droga. Eu e a minha esposa, Sueli. Temos um outro casal também, Marcos e Clarinha. Nós fazemos esses trabalhos para transformar pessoas de dentro para fora. E aí, eu criei uma metodologia, um método. Quando eu fui fazer o coaching, eu fiz pela Faculdade Fáculo de Curitiba. Então, é uma especialização. É conhecido, né? Aí, eu fiz um artigo. Gostaram do meu artigo? Meu artigo começou a rodar. Um método chamado SEMA. Cinco passos. Onde eu trabalho a fé, a mente, ações comportamentais. A partir do agora, do hoje, do hoje, do hoje. E esse método foi para uma linguista aqui no Brasil. Chamada Administração de Ciência. Depois que eu fui para os Estados Unidos. Aí, comecei a fazer meu work. Comecei a conhecer só caras extraordinárias. Como, por exemplo, Romani. E aí, graças a Deus, estamos aí trabalhando. Eu sou professor ainda. Trabalho na escola. Atendo online pessoas também. Último trabalho agora. Eu estou encerrando. Fazer uma pós-graduação em psicoterapia. Que legal. Olha que incrível essa história que ele acabou de compartilhar com a gente. Ele pegou todo o desafio. Isso dá muita força, gente. Porque nenhuma outra pessoa poderia falar com a propriedade que o Wilson pode. Sobre esses desafios. Conecte tanto. Vocês viram o que ele falou? Caramba. Fiz uma palestra para 3.800 pessoas. Pessoal totalmente conectado. E aqui, você falou dos passos. Você falou que é o método FEMA, né? Você falou que são 5 passos. É isso? Sim. Vamos falar aqui brevemente desses 5 passos. Que pode ajudar tanto nessa ressignificação de dores, quanto ajudar pessoas a largarem esses vícios, essas dependências químicas. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, eu conheci no coaching. Conheci no coaching que é detectar qual é a vulnerabilidade da mente, ou do corpo, ou do espírito da pessoa. Detectar. Qual é o problema? Então, detectar o clima é fácil. Então, as ferramentas de PNL. Quando eu fui fazer... Tive um contato com a hipnose. Eu gostei muito da hipnose clínica. Aí, eu fui estudar com o Charles Bueno. Porque eu conheci que tem uma pessoa próxima. E aí, eu já causou conexão. Quando foi, eu já estava fazendo o treinamento dele. E aí, eu comecei a pegar mais as ferramentas da PNL, esses cursos que a gente faz de transformação humana, transformação, digamos, para fora. E eu comecei a aplicar. Então, detectar é chave. Fazer uma anamnese poderosa. Fazer uma anamnese legal. Esse é o detectar. Quando eu encontro, então, é por causa emocional que a pessoa tem esse impacto. Eu fiz um artigo quando eu fiz a psicomotricidade. E aí, eu vou para o passo dois. Quando eu encontro o número um, então, eu preciso eliminar. Eliminar. Como que eu vou eliminar? Aí, entra. Eliminar. Aí, eu copiei o coaching. Copiei a neurociência. Uma doutora em psicologia e mestre em teologia. Me ajudou muito. E aí, como que nós vamos fazer a pessoa ressignificar? Arrancar. Se o trauma, o problema, a álcool, a droga, os problemas entram por causa das emocionais, ou causam carbo emocionais, vamos lá, então, a PNL. Vamos lá, a hipnose clínica. Vamos lá, todo esse trabalho que eu aprendi na igreja. De fazer oração de cura e libertação. Fazer a pessoa ir lá atrás. Isso aí, né? Então, arranca. Encontrou? Arranca. Arrancou? E vamos colocar o que no lugar? Estratégia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reprogramação mental. Reprogramar. Reprogramação mental. Com as ferramentas. Aí, filho, a neurociência, PNL na veia. Aí, dependendo da pessoa, eu não gosto de falar muito. Mas a primeira pessoa vai falar isso aqui em público. Fora dos bastidores. Eu trabalho com as pessoas, mas quando eu acabo, a maioria do meu nicho é o nicho cristão. E aí, eu uso aquilo que a pessoa já tem. A imotiza melhor que é a fé. E eu levo ela com a PNL para um trabalho de simplificação com a oração de reprogramação mental. PNL pura. Aí, então, eu encontro a Arranca. Reprogramação mental. Tá, agora vamos parar agora. Tá funcionando. Tá sem droga. Tá sem trabalho. Tá sem compulsividade alimentar. Tá melhorando aqui ou lá. O que eu não vou fazer? Ó. Esquece aqui. É aqui, ó. Ó. E esse fica todo equilíbrio. Estratégia. Número 4. Ações estratégicas. Trabalhar o corpo. Trabalhar a mente. A gente tem exercício físico. Alimentação. Trabalhar todo o trabalho que a gente faz. E aí, ações estratégicas. E aí, eu comecei a testar, 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 testar. As pessoas começaram a ouvir nos meus treinamentos e começaram a perceber que, pô, em 4 anos, eu tenho um monte de testemunhas. 4 anos, pessoas que tinham problemas com depressão, que tinham problemas com ansiedade. 7, 8, 10 minutos. Assim. Então, ações estratégicas agora é por aqui. Retorogramado. No corpo, na mente e no coração. E aí, tá dando certo? Tá. Tá gostando das sessões? Sim. Tá gostando dos treinamentos? Sim. Então, número 5. Multiplicar o caderno certo. Multiplicação de reticulados. Sema. Porque eu trabalho a fé. A mente. Ações comportamentais a partir do... Muito bom. Olha que legal esse método. Eu vou recapitular aqui pro pessoal. Pra ficar mais claro. Aqui, ó. Pra quem chegou agora também. Então, o primeiro passo é detectar. Entender o que tá acontecendo de errado. Entender os problemas que a pessoa tá enfrentando ali. Ou o que tá causando a situação atual dela. O que pode ter causado. O segundo. Você identificou aquilo que tá limitando a pessoa. Então, você vai trabalhar pra eliminar aquilo. Você vai ajudar aquela pessoa a parar de fazer aquilo que ela vem fazendo. Organizar pra que aquilo que antes causava dor, comece a parar de causar dor. Reprogramar. Reprogramar, então, é começar a pegar o terceiro passo aqui. E olhar pra aquelas... Os desafios que aconteceram. Só que transformar os desafios em força. Porque não são os desafios que vão desaparecer. Mas você que vai ficar tão mais forte. E usar isso como tijolo. Pra construir o seu castelo. E agora, o quarto passo. Teria a ver, então, com ação. Ação direcionada. Fazer coisas diferentes. Ou seja, o que você tem que começar a fazer que você não está fazendo. Vamos dar um exemplo aqui. Pode ser uma pessoa que... A pessoa... Nesse método aqui é ter clareza. Às vezes, ela sabe. Tem alguma coisa que ela precisa começar a fazer que ela não está fazendo. Tem alguma coisa que ela precisa parar de fazer que ela está atualmente fazendo. E pra isso é importante reprogramar. Pra isso é importante eliminar. Que são esses quatro passos. E agora, o passo mais importante. Que é um dos que eu mais gostei. Que você compartilhou aqui. Eu acredito muito nisso. Eu até coloco a hashtag. Movimento transformacional. Porque conhecimento só é válido quando compartilhado. Então, é importante compartilhar. A transformação não para na pessoa que recebeu aquela transformação. A transformação continua. Então, gostei muito disso que você falou. Compartilhar. E quem aqui se sente bem ao fazer o bem para o próximo? Quem aqui? Fala eu. Quem se sente bem ao fazer o bem para o próximo? Digita eu. Porque, olha que legal. Isso é o que eu chamo de movimento transformacional. Uma corrente do bem. Se cada uma pessoa que está assistindo essa live, por exemplo. Decidir. Nossa, eu posso ajudar uma pessoa só. Uma pessoa. Nós podemos fazer do mundo um lugar melhor. Porque essa uma pessoa pode fazer mais uma e assim por diante. Então, todo mundo gostaria de ter uma porta aberta. Mas quantas portas nós estamos abrindo para que o universo comece a conspirar a nosso favor? Então, é pensar sobre isso também. E, Wilson, você contou aqui um pouco da sua história. Você falou sobre a descoberta desse método para ajudar pessoas nessa questão da transformação. E me fala um pouquinho quais são os planos do Wilson para o futuro dele. O que você vê, por exemplo, o projeto FEMA. O que você vê agora para o Wilson a partir de então. O que você vê para esse projeto. E lembrando, uma pessoa que passou por situações de abuso. A situação de enfrentar questões relacionadas à droga, vício. Vocês estão me ouvindo? E, portanto, os desafios. E, de repente, ele está ajudando outras pessoas. Que talvez tenham vivenciado desafios como esse. A transformarem a própria vida. Olha que história maravilhosa. Pessoal, dá uma salma de palmas para o Wilson aqui. Coloca uma salma de palmas aqui para essa história do Wilson. Que vale a salma de palmas com certeza. Coloca a salma de palmas. Enche de coraçãozinho aqui. Porque merece demais essa história. E que essa história chegue a outras pessoas. Wilson, o que você pensa a partir de então. Para os projetos. Seja 2020, 2021. Como que está o projeto aqui. Do projeto FEMA e assim por diante. Romano, Deus vai nos dando presentes, né? Hoje eu estou aqui contigo. Um cara extraordinário. Um cara que eu admiro. Um cara que eu tenho... Cara, eu... Sabe? Com muita humildade. Porque você é um professor na minha linguagem. É um professor. Não é só um treino. Você é um formador. Então, só estar aqui já é um grande passo. Que eu já me conectei com o Chagrado. Já desde o ano passado. Eu estou seguindo os espaços que o Rodrigo Cardoso ensinou. Para escalar. Em passo a passo. Hoje eu sou muito parceiro do Silvio Calcinone. Que é parceiro teu. Também que é para o Atenção. Que é o TULT. O Eli. Eu estou aqui nos que fazer hoje. E aí, Silvio. Beleza, cara. Bom te ver aí. Eu ouvi a mensagem do Silvio aqui. Então, já é uma conexão. Que nós... Pelo menos, tiramos um pouco agora. A pandemia atrapalhou. Nós nos encontramos aqui hoje. Terça ou quinta-feira. Para a gente falar de negócio. Falar sobre estratégia de negócio. Escalar. Aí eu agreguei agora. Eu faço parte da equipe. Hacker Business. Da equipe do Lincoln. Temos trabalhado com atletas profissionais. Da seleção brasileira de natação. A seleção brasileira... Perdão. Agora a galera do UFC. Eu tenho atendido alguns atletas também. Bem massa. Porque o Lincoln tem... Me dá... Hoje eu acabei de receber agora. Um telefone. Antes da análise aqui. Uma moça que me vê na internet. Que é o que quer. Lançar na internet. Porque ela quer fazer o 6 em 7. Do Érico Rocha. Quanto que vai ficar. Então, eu percebo. Que Deus vai conectar. O que ele está ofertando. Conexões. Fazendo o networking. Não só para negócios. Mas também conexão espiritual. Isso aqui é uma conexão espiritual. Eu acredito muito nisso. O Silvio. A esposa dele. A esposa dele. A esposa do Silvio. A esposa do Borja. O Romani. Então, nós vamos fazer as conexões. Por exemplo. Eu percebo. Esses dias agora, por exemplo. Vários poucos começaram a me ligar. Qual é o problema? Sabe o que é? Eu estou atendendo uma pessoa e tal. Uma pessoa está com um bloqueio. Está com algo tal. Algo não sei o que. E o que eu faço? Eu falei. É simples? Eu falei. Vamos montar um treinamento. Neurociência para coisas. Vou chamar o Romani para fazer a parceria. Está entendendo? Porque hoje, os côtes fazem um trabalho muito profundo. Magnífico. Mas aí, se deparam com determinadas áreas. Em que eles não têm certa maestria. Para poder desenvolver algo profundo, com raiz. Então, a neurociência nos dá esse além. A neurociência. A neuroeducação. Então, não dá além. E aí, eu tenho feito várias conexões. E eu tenho certeza que também são comunidades. E aí, Deus me inspirando. Eu acredito muito em Deus. Eu pratico Deus. Eu gosto de negrejo. Eu gosto de pegar meu blog. Eu fui criticado porque a menina falou. Você é meu coach. Você está comendo hipnose. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Cuidado com você que está perdendo. Graças que Deus esperou na fase aberta. Então, eu sou coleções. 2020, 2021, 2022. Eu quero subir no aviãozinho. Eu quero escalar. Então, com o coaching. Eu estou fazendo algo que o Papa João Paulo II falou. num documento chamado Fit et Ratio, em latim. Significa pera e razão. Eu sou esse cara. Eu trabalho muito aqui. E trabalho aqui. Esse meu método tem esse viés de quebrar paradigmas teológicos, comportamentais, sociais, espirituais. Eu acredito muito. E, para mim, é uma alegria estar podendo compartilhar um pouco contigo aqui. Você é um cara que me despida. Fico escutando seus alvos. Cuidado pelos meus filhos. Quero agradecer o Papai do Céu lá. Um beijo na tua alma. Você é um cara maravilhoso. Tem salvado almas. Tem empatizado pessoas. E agradeço estar contigo. Pessoal, e qual que são suas redes sociais? Para quem quiser começar também a te acompanhar. Tá. Wilson Siqueira. Oficial no Insta. Vai em cima. Wilson Siqueira. Oficial. Eu atendo também. Atendo online. E o Wilson Alves Siqueira. Lá no Facebook. E estamos juntos aí também. No que precisar. Se tiver que dançar, tipo lá. No seu cara dos palcos. Mas aí também nós vamos nos inventando aqui na internet. Também que é uma coisa que nós vamos pegando a mãe. Vamos aprendendo com pessoas extraordinárias. Com o Silvio Calcinoma. Humana. Rodrigo Cardoso. Ali com duas. E aí vai. Eu quero convidar vocês a perceber. Quanta coisa que o Wilson consegue de ponta aberta. Como o Wilson falou. Olha. Tem coisas maravilhosas que eu acredito que o universo prepara para mim. Mas o que que faz o universo atrair tantas coisas boas? Porque o Wilson é uma pessoa. Desculpa aí. Fala bem pertinho que eu escuto. Que fala. Para o pessoal. Agora deu uma cortada. Deu uma cortada. Espera aí. Vê se consegue escutar. O quanto. Fala. Aí beleza. Até sua voz melhorou bastante. Fala. Tchau. 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 Tchau.